Oi gente, Suzana Matos aqui falando. Bom ter você no nosso canal Dicas Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre a importância de pensarmos sim no dinheiro, mas também a importância de pensarmos em outras coisas. Você vai perceber que a maioria dos vídeos aqui deste canal a gente fala sobre captação de recursos. Sim, porque quando a gente pensa no problema da organização, a resposta é sempre a mesma. Olha, o meu problema aqui é falta de recursos financeiros. E é claro que sim, independente que a gente precisa de recursos financeiros. A gente vive num mundo que é regido por um modelo capitalista, onde o que gira em torno é o dinheiro, é o lucro. E muitas vezes por causa disso a gente acaba se tornando alienado a pensar somente no capital, no recurso. Porque a gente acaba sendo impulsionado por isso, pelo modelo de mundo que a gente vive. Agora o que a gente tem que tomar cuidado, e principalmente na nossa vida e na organização que a gente desenvolve, a gente que tem essa causa dentro de si, né? Eu deveria ter essa causa, se bem que a gente tem perdido muito dentro do terceiro setor. Se preocupar apenas com o recurso, entenda que eu estou dizendo apenas, não é porque é pouca coisa, a gente precisa de muita coisa para ter o dinheiro mesmo, para ter as coisas. Mas esquecer das demais áreas da organização. Já falei sobre isso aqui. E a gente, às vezes, se preocupa demais em ganhar recursos financeiros, que é importante. Mas esquece, por exemplo, de cuidar das pessoas que estão dentro da organização, de gestão de pessoas. Aí você não faz reunião com o seu time, aí você não dá o direcionamento, aí você não dá os feedbacks, aí você não faz as correções. Porque eu e você estamos tão focados em ganhar, ganhar, ganhar dinheiro, que a gente não pensa em outras coisas. Então, a gente que é gestora, a gente que atuou na gestão, atua na gestão, a gente tem que ter uma visão muito holística da organização. Enquanto você ainda não tem pessoas suficientes para atuar em cada área, o ideal é que você mesmo faça, não tem jeito. Vai pedindo ajuda voluntária, vai pedindo suportes, mas enquanto não tem, você mesmo faça. Então, os cinco dias da semana, você não precisa focar os cinco dias da semana direto na captação de recursos. Se essa, sim, é uma necessidade, é prioridade, eu sei. Você quer gastar bastante energia com isso, separe dois ou três dias para a captação de recursos. Talvez o período da manhã, não precisa ser todo o período também, mas o período da manhã para isso, a mente está mais fresca, está mais lúcida, ou depende do teu público, o horário que você vai alcançar também o teu público. E não esqueça de pensar nas outras áreas. Por exemplo, você acompanha o desempenho pedagógico, o conteúdo programático que vai acontecer na organização, você sabe quais são as oficinas, você sabe quais são as atividades. Isso é importante, você conversa com a sua psicóloga, você conversa com o seu assistente social, você conversa com o seu professor, você conversa com o educador, ou você conversa com quem está acompanhando essas pessoas, faça um feedback. Isso é importante, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre feedback também. Porque o dinheiro, ele é fundamental, porque se não tem dinheiro, não tem essas pessoas. Mas a gente foca, 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 foca tanto nisso, e a gente esquece de pensar que a organização, ela é um todo. Ela é um todo, lembra? Todos aqueles objetivos que existem lá no seu estatuto? Então, lembra? Volta lá, dá uma lida. Tudo aquilo que a organização se responsabilizou em cumprir. E dentro desses projetos que tem, quais são as responsabilidades? Então, é isso. Pense, sim, no recurso financeiro, mas isso às vezes nos sufoca, isso às vezes nos torna competitivos, porque ONGs vão se tornando individualistas e separando-se umas das outras, vão se segregando, e nem diria segregando, vão separando mesmo umas das outras, se tornando individualistas. E a gente vai esquecendo a importância da causa que a gente tem. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu falo dos meus cursos e abro ele uma vez na semana pra discussão. Inclusive, tá o link aqui, você pode entrar se você quiser. E aí, pergunta de hoje, hoje, dia 22 de julho, o que eu perguntei foi o que conta mais, eu fiz uma enquete lá, o que conta mais na hora de você receber a doação? O que conta mais é o dinheiro, é a causa ou são os dois? E aí as pessoas estão respondendo. E eu tô ficando bastante feliz e surpresa de ver que as pessoas estão falando mais que causa. Causa, né? E é claro que eu sei que o dinheiro pese, faz falta. Mas, gente, que adianta você receber um dinheiro que não tem nada a ver com a sua organização, com a sua causa? Se você é uma organização que trabalha com criança e adolescente, se você é uma organização que trabalha em prol da cultura da paz, você vai receber doação de uma empresa que fabrica armas? A gente tem empresas que fazem isso. E super necessário, porque tem a questão de proteção e segurança, enfim. Até que ponto, né? Se você é uma organização que trabalha na questão de meio ambiente, faz a proteção dos animais, enfim, a proteção do meio ambiente, você vai receber doação de empresas que testam em animais? Bem que é muito raro hoje em dia isso acontecer, mas ainda tem os casos escondidos, né? Que utilizam demais recursos naturais, né? Na pegada que a gente tá de ESG aí. Você vai fazer isso? Bom, então é avaliar e questionar. E ter muita coragem e ousadia, né? Saber muito quem você é, quem a organização é e pra onde você está indo. Então, encerrando, sim. O dinheiro, ele é importante. Mas as demais áreas da organização também são importantes. Então, procure equilibrar. Equilibrar pra não focar demais em uma área. E quando o dinheiro chegar, não ter gente preparada pra executar o que fazer. Tá bom? Se liga na dica. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.